Oi, suas lindas! Tudo bem, meninas, com vocês? Bom, hoje eu tô vindo aqui com minha princesa, né, Alicia? Que está com um mês e 23 dias, né, Alicia? Eu já estou uma mocinha, gente, olha quanta papada! Bom, hoje eu vim gravar, suas lindas, o vídeo de relato de parto, né, pra falar pra vocês como aconteceu, né? Eu vou tentar resumir aqui o que aconteceu, falar um pouco, foi o que houve no dia de eu ter ela, né? Então, antes de começar o vídeo, curtam, se inscrevam no canal e cliquem no sininho de notificações, ok? E, gente, pelo amor de Deus, como é que a pessoa com condições de saúde opina, sabe, pra ter parto cesáreo? Eu tô falando daquelas pessoas que podem ter parto normal, sabe? Eu tô falando do poder de escolha, né, que é aquelas pessoas que preferem um parto cesáreo do que um parto normal. Gente, eu nunca na minha vida, se fosse pra mim ter outro filho, se eu tivesse só um e dissesse, Vanessa, você vai querer parto normal, parto cesáreo? Parto normal. Infelizmente, na minha questão, no meu caso, né, foi questão de saúde mesmo, então tá minha como a dela. E nos casos de pessoas que também é assim, eu não digo nada, mas aquelas pessoas que têm condições de parto normal, a gente escolhe parto cesáreo porque não quer se ter a dor antes. E que adianta pra se ter dor depois? E vamos deixar de blá 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 e vamos começar esse vídeo, né? Então, dia 16, meninas, de outubro, eu já vinha gravando vários vídeos pra vocês vendo que eu tava com contrações e indo pro postinho, né, pra ver se ela tava bem. E eu fui algumas vezes pro hospital, só que me mandava voltar. No dia 16 eu tava com 41 semanas e 2 dias. Na verdade, eu fui antes no postinho, como eu mostrei aí num vídeo pra vocês. lá, a minha enfermeira, ela disse, olha, Vanessa, você tem que ir pro hospital e eles têm que induzir seu parto de qualquer jeito. Então, foi isso que eu fiz, né, fui pro hospital, não, vim pra casa, cuidei nas coisas, né, no almoço, pros irmãos dela, quando chegar almoçar da escola. E quando foi umas duas e pouca, eu fui pro hospital. Chegando lá, vira que eu tava com 42 semanas e 2 dias, e minha pressão, um chão que nada foi, começou a subir. Subiu, 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 sei que chegou a 16 e 10, uma coisa assim. E nisso, me colocaram em dois soros, um parece que era sulfato, uma coisa assim, eu não lembro o nome, gente, me desculpem. Mas colocaram esse outro, né, aí ficaram me dando remédio pra abaixar a minha pressão. E nada a minha pressão baixar. E disseram que tinha que me encaminhar. Eu sei que eu não consegui gravar nada, porque eu tava tão, é... Com a pressão tão alta, não tava me sentindo bem. Mas é porque minha irmã perguntou, né, a Vanária, que ela foi comigo, ela perguntou se eu queria gravar o vídeo. Eu disse, não, não quero, eu não tô com condições de gravar vídeo. Porque não dá pra mim, sabe? Eu entendo muitas pessoas que fazem gravar comigo, não funciona assim. Fui, né, chegando lá, eu comecei a ter falta de ar. Não sei porquê, eu sei que me deu muita falta de ar. Eu sei que me deram vários remédios, né, pra tomar, pra abaixar a pressão. E nada dá pra só abaixar. Eu sei que aí eu liguei pra... A pessoa que ia comigo, né, que ela até te chamou de Jeová também. Ela ficou comigo. Minha irmã veio pra casa, ficou com os meus filhos aqui em casa. E me transferiram pra Recife, né, pro hospital Agamemnon. E nisso, gente, o hospital tava assim, ó, lotado. Eu vim sair, eu cheguei no hospital daqui umas duas horas. Chegando lá, eu acho que era aqui umas nove, dez horas da noite. E eu comecei a sentir contrações, né, lá no hospital. E toda vez, suas unidas, que eu ia no hospital, fazia o exame de toque. E eu não tava com dilatação. Meu colo do útero tava fechado, fechado. Eita! Gopou. E meu colo do útero fechado. E eu sempre senti no contração... Ai, Alícia! Eu senti bastante contrações, como vocês mesmos viam, né, aí nos vídeos, nesses outros vídeos aí. Mas o colo do útero tava fechado. Então, chegando no hospital, meu colo do útero, quando eu cheguei no hospital lá de Recife, né, no hospital Agamemnon, disseram que... Ai, que ela tava fechando o meu cabelo! Né, princesa? Sim! Que isso gostoso! Ai, quando foi meia-noite, aí quando eu cheguei lá no hospital, fizeram o exame de toque. Eu tava com três centímetros de dilatação. Era meia-noite, era. E aí, eu sei que me prepararam, né, mandaram eu tirar minha roupa, vestir uma roupa lá do hospital mesmo. E me deram soro. Não botaram aquele remédio de força por causa da minha pressão. E era em cinco minutos, conferindo minha... Conferindo, né, a minha pressão. Medir minha pressão pra ver se tava normal. E eu sei que o hospital lotado. Me colocaram numa maca, tem muitas mães na maca. Muitos bebês com suas mães. Muitas gestantes. E, gente, foi um absurdo, viu? Mas, pelo que eu entendi, parece que tinha só três hospitais funcionando. Porque os outros estavam todos em greve. E esse era um dos que estavam funcionando. Então, era muito, muita criança nascendo naquele dia. Daí, eu sei que eu cheguei lá nesse hospital. Fiquei lá tomando soro. Ah, uma coisa que eu esqueci de dizer pra vocês. Gente, colocaram bolsa de colostemia. Lá na minha ureta. Meu Deus, aqui em Belo Jardim, né? Que eu tive que dar aqui pra lá. E eu sei que na hora que colocaram aquilo... Gente, que agonia! Que castura! Horrível! Horrível! E aí, a pessoa senta como se tivesse um... O que mais? Só quando você tá fazendo xixi direto. Só aquele espigninho. E arde horrível! E aí, eu fui. Meu Deus do céu! Eu vou ficar com isso aqui. E é ruim. Não sei o que. Não sei o que. E eu penso como era horrível. A sensação é horrível demais. Aí, eu sei que nisso, minhas contrações não estavam fortes, mas eu tava com contrações. Mas não tava forte. Aí, eu tava com essa bolsa de colostemia, tomando remédio pra baixar a pressão. E com sulfatano, né? Com sulfato. E outro medicamento tava me dando lá, pra baixar a minha pressão. Aí, eu sei que a pessoa que foi comigo, né? Minha amiga foi comigo. Que cuidou de mim, cuidou de Alicia. Ela foi, ligou pro pai dela, de Alicia. Pediu pra ele ir lá, resolver a situação. Porque elas estavam esperando eu ter parto normal. Ou estavam vendo o que era que ia fazer. Não sei o que. Eu sei que ela pediu pra ele ir. Ele chegou lá. Resolveu essa questão do parque cesário. Né? Que disse que a minha irmã tinha passado o tempo de nascer. E tanto que na ultrassom que eles fizeram lá no hospital, ela já tava com sofrimento, né? Aí, teve que realmente fazer o parque cesário. Por conta da minha pressão, né? Aí, a minha pressão deu uma melhorada. Aí, eles me levaram pro parque cesário. E fomos. E nisso, chegando lá, na mesa do parque cesário, eu fiquei... Aí, a mulher disse assim... Vanessa Nóbrega, se prepare pra fazer o parque cesário. Eu olhei pra trás. Eu não acredito que eu vou fazer o parque cesário. Aí, a menina tava conferindo a minha pressão. A minha pressão foi e subiu de novo por causa disso. Aí, eu digo... Meu Deus do céu, eu não quero parque cesário, não. Olha, gente. Eu tive três filhos normais. Mas eu prefiro ter parto normal do que parque cesário. E mesmo sem ter passado antes dessa experiência, né? Aí, chegando lá, me prepararam, né? Botaram na mesa. Aí, colocaram... Enfiaram a agulhona lá. Aí, o rapaz que tava me preparando, né? Que ele veste a roupa, bota aqueles negócinhos assim do coração. Aí, tirou o meu... Ah, pela roupa que a gente veste no hospital e tudo mais. Eu fiquei lá sentada. Ele ficou me relaxando. Aí, tinha, gente, estudantes. Olha, eu respeito muito essa parte dos estudantes, da experiência e tudo mais. Mas é horrível você ir parir. Ou você fazer uma cirurgia ou qualquer outra coisa. E ter outras pessoas que... Sei lá. Olha, eu não sei. Só sei que eu não gostei dessa parte. Tavam tudo lá. Aí, na hora que eu ia tirar a roupa, eu disse assim... Por favor, tem como fechar só essa porta? Eu pedi pra ele sair aí da frente. Só pra eu ficar... Até eu terminar, assim, de... Né? Tirar a roupa. Ficar à vontade. E depois eu entrar. E você vai botar o roupão em cima de mim e pronto. Aí, ele foi... Educadamente. Com amor à pessoa, né? Me ajeitou e tudo mais. Ele pediu pra sair. Ele saiu, né? Os estudantes. E eu fiquei mais à vontade, né? Aí, eu sei que eles entraram. Depois que eu já tava preparada, né? Deitada na marca e tudo mais. Daí, é... Aplicaram a injeção, né? Nas minhas costas, na minha coluna. Anestesia. E... O rapaz que tava lá comigo, ele me ajeitou e tudo, pra ver se me interpia. Eu sei que deu tudo certo. Foi ruim a sensação, mas não é aquela dor do fim do mundo. É você ter que relaxar, ficar tranquilo. Eu disse, não. Eu não vou ficar nervosa. Eu não vou ficar com medo, porque vai piorar a situação. Eu não vou ficar com medo, porque vai piorar a situação. O parto do cesário me prepararam. Vieram me falar o motivo de eu ter parto do cesário. Por causa da menina que tava com sofrimento já. Tem passado a hora de nascer. Eu, por conta de não estar sentindo as contrações, né? Pra... Pra... Pra parir. E por minha pressão tá alta. Então, resolveram fazer o que eu ia fazer o parto do cesário por conta disso. Eu sei que nisso, fizeram lá o corte e tudo mais. Não senti nada. Foi tranquilo. É que eu digo a todo mundo. Se fosse pra mim morrer naquela hora... Olha os pensamentos. Morreria relaxada. Foi muito bom, menina. Foi muito... Foi... É ridículo eu falar um negócio desse, mas... Foi bom, sabe? Você fica relaxada, tranquila e tudo mais. Aí eu sei que a Lizzy nasceu. Eu ouvi o chorinho dela e tudo mais. A médica pediu pra perguntar se eu queria ver ela. Eu disse que sim. Aí eu vim. A coisa gostosa. Toda rosa, rosa. Mas não me entregaram ela. Não me deram ela, né? Botaram ela num becinho. Deixaram ela lá num becinho. E eu fiquei lá. Eles me encosturando e tudo mais. Mas foi tranquilo. Só que o pós-parto, gente, foi horrível. Depois que aquela anestesia passa, você vai sentindo tanta coisa. Eu senti tanta coceira aqui, ó. Tanta coceira. Que eu coçava, que eu achava que eu ia rasgar a minha pele. Então... E também a superlotação. A gente ficava numa maca alta demais. E o maca de cesáreo... Ela não pode ficar aqui. A maca é muito alta. Essa daqui. Pode ser aqui de spank, não sei o que, não sei o que. Isso aqui. Tirando essas coisas, foi bom. Foi. Graças a Deus a gente tá aqui. Né, Alicia? É... Ocorreu tudo bem. O parto foi bom. Apesar de ter sido cesáreo. Mas... Pra mim, o ruim foi o pós-parto. Porque... Eu não entendo, como eu disse no início do vídeo, como é que uma pessoa... É... Não quer sentir a dor do parto antes. Né? Porque eles querem uma dor. A dor da morte. Muitas pessoas dizem isso. Mas a dor do parto normal. É uma dor de saúde, gente. Eu posso garantir isso. Do que a dor do parto, o cesáreo do pós-parto. Né? Porque você não sente a dor na hora, mas sente depois. Aí, pra mim, tomar banho no primeiro dia foi horrível. É... Sentei repuxando os pontos. Eu só faltei morrer duas pessoas pra me criar coragem pra tomar banho. Foi aí que me deram o banho lá. Duas pessoas lá do hospital. Do hospital não. Acompanhantes, né? É... Pra levantar. Foi a coisa mais horrível do mundo. Toda vez que eu me levantava, só faltava morrer. De dor. E... Vou dar o peito aqui, Alice. Oi, princesa. Tchau, 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 tchau. Não. Ai, que ela puxa meu cabelo a cansura. Gente, essa mulher faz uma guerra pra mamar. Aí, nisso, pra mim, o pós-parto foi horrível. Porque, assim, muitas pessoas dizem que não sente. Tanta coisa. Mas eu senti muita coisa, né? Na hora de fazer xixi mesmo, a bexiga enchia. Meu Deus, isso era horrível. Porque aí, vocês... Mesmo que seja, assim, um piquinho de xixi, parece que a bexiga tá enorme. E aquilo ali, por causa da cirurgia. É muito ruim. Eu me sentia uma sensação de peso no meu corpo. Dava uma falta de ar. E ainda bem que a cama que eu tava deitada tava bem perto, assim, do banheiro. Então, a caminhada era pouca. No segundo dia, eu já comecei a me sentir melhor. Foi quando eu comecei... Depois de eu ter tomado banho, eu me senti melhor. Outra coisa que o parto cesário tira de você, né? Que é o privilégio de você cuidar do seu bebê, de ficar com ela no colo em pé. É você poder dar banho, o primeiro banho. Você poder trocar, sabe? Eu vim trocar a alícia. Me senti bem pra trocar a alícia no terceiro dia. Passei cinco dias, meninas, no hospital. Antes de vir embora, o certo que minha pressão tinha alterado, não sei o que, não sei o que. Só que foi engano, trocaram a minha pressão com a de outra pessoa lá. Mas eu chorei, chorei. Penso nesse... Certo, vocês vão ver lá no parto. No vídeo onde eu gravei, né? No meu parto. Eu não gravei o parto cesário, gente. Eu tava sozinha, não deixava nem ninguém entrar. Porque ele não tinha roupa, né? O paciente... Pra eu acompanhante entrar. Eu sei que, apesar de tudo, a gente tá aqui. Mas eu não... Vou ser bem sincera. Eu não troco o parto normal por um parto cesário, por causa do pós-parto. O pós-parto, o parto normal é bem melhor. Meninas, foi isso, né? Mas são relatos de parto bem curto. Porque eu vou ser bem sincera. Pelo pós-parto, eu fiquei tão do jeito que lá... Uma psicóloga veio falar comigo que eu tava só chorando, por conta dela que eu tava me sentindo inútil, porque eu não conseguia cuidar da minha filha. Pensando nos meus partos normais, que eram bem melhor. Eu tinha condições de ter parto normal, só que a minha saúde e a saúde da minha filha tava em jogo. E é isso. Vou ser bem sincera pra vocês. Se você tem condições de parto normal, né? Se você tem saúde pra isso... Não tenha medo da dor. Aquela dor é a dor de saúde. Eu tô bem e tudo mais, mas até agora eu sinto minha barriga onde tá a cirurgia. A dormicida, você sente às vezes um incômodo e tudo mais. Eu sinto anestesiada ainda ali naquele canto. Mas se for pra indicar pra vocês, sinceramente, de coração, prefiram sentir uma dor antes do que sentir uma dor depois, porque sentir dor depois você fica sem condições de fazer quase nada, né? Já tendo uma dor antes e sentindo a dor antes pra não sentir depois é muito melhor, gente. Muito melhor que você faz tudo, né? É verdade. É tanto que quando eu cheguei em casa, pra me levantar aqui da minha cama, toda vez eu levantava chorando, sabe? O meu apoio emocional foi minha irmã e tudo mais. É, foi muito difícil assim pra mim. Mas, graças a Deus, deu tudo bem, né? Ah, meus filhos foram ver ela lá no hospital. Não gravei. A Rainária chegou lá, chega, tava se tremendo pra conhecer a irmãzinha. E é isso, meninas. Esse foi o meu relato de parto. Espero ter conseguido contar tudo que eu passei. Me perdoem vocês que preferem parto cesáreo, mas cada um tem sua escolha, né? Eu mesmo, por ter passado por três experiências de parto normal, é uma dor, só Deus sabe, mas é uma dor suportável do que passar pelos dias do pós-parto do cesáreo. Então, é isso, fica a critério de cada um de vocês, né? Cada um sabe o seu limite, né? Que quer sentido antes ou depois. Eu prefiro sentido antes do que depois. Então, é isso. Não... Ah, outra coisa. Muitas de vocês perguntaram aí nos outros vídeos se eu fiz laqueadura, eu liguei e tudo mais. Eu não fiz. Eu tava planejando fazer e tudo mais, mas aconteceu várias coisas, né? Por eu ter decidido, né? Eu ter optado pra não fazer a laqueadura. Não me arrependi, não quero ter mais filho, vou me prevenir e tudo mais, com cuidado. E bola pra frente. E uma coisa certa, eu só fui pra faca, né? Por parte do cesáreo, por conta de muita raiva, né? Que eu passei desde o início do ano. Mas, graças a Deus, né? Eu tô bem, Alícia, graças a Deus nasceu bem. Que só Deus sabe o que a gente passou. Eu agradeço muito a Jeová por minha filha estar aqui cheia de saúde. E por ele ter protegido ela também, né? Porque eu poderia ter perdido ela desde o início da gestação até o final da gestação. Foi... Desde o início, foi horrível, horrível. É tanto que eu não consegui engordar. Eu cheguei a engordar no final da gestação por causa do meu inchaço. Eu enchei muito, 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 muito. Mas não era gordura, era inchaço. É tanto que eu já perdi quase 10 quilos, né? Por conta disso. Porque eu perdi o inchaço e algumas gordurinhas, né, gente? Mas é isso. É aquela velha história, né? Aqui se faz, aqui se paga, aqui... A gente planta aqui, a gente colhe aqui também. E o importante é... Eu, meus filhos, a gente está bem. E bola pra frente, né, Alícia? Né, Alícia? A gente está bem, né, mãe? Tudo ocorreu bem. O nosso parto foi um parto de risco. Mas... Graças a Deus a gente tem essa opção, né? De parto cesáreo nesses casos. Para a gente poder ter um apoio médico nessas horas. Pra... Nos acudir, né? A gente ter mais uma opção. Porque se não fosse por isso, né? Eu ia ter um parto normal. E provavelmente poderia acontecer alguma coisa comigo com ela. Por conta que ela já tinha passado a hora, já estava com sofrimento. E eu com esse negócio, essa pressão aumenta. E isso é a minha falta de ar e tudo mais. Quero agradecer muito o apoio da irmã Cleia, né? Que é a testemunha de Jeová. Que ela participou de um grupo de apoio. Que nós, testemunha de Jeová, fazemos, né? No mundo inteiro, né? Que tem um grupo que é organizado pra estar nos hospitais. Cuidando dos irmãos. Ela foi lá, ficou comigo uns dois dias. O dia inteiro pra irmã Maria José. Que é a vovó da Alícia. Ganhou a vovó postiça. Ir pra casa, descansar. Porque ela só foi com duas roupas. E o apoio que eu senti, sabe? De Jeová, na parte de Jeová, assim. Foi maravilhoso. O grupo da Colinha lá, né? Me apoiando. Caso acontecesse alguma coisa, eles estariam lá. E eu só tenho que agradecer ao meu Deus por tudo isso, né? E com toda certeza, de todo o meu coração, se você pode ter parto normal, faz que você sente a dorzinha antes. Mas depois está recuperada. Mas se você for, como no caso, o meu e dela, é agradeço só a Deus, né? Por você ter, a gente ter essa opção de ter o parto cesáreo. Apesar dos problemas do pós-parto. Apesar das dores do pós-parto. Mas é isso. Espero muito, meninas, de ter colocado tudo aqui que eu precisava falar. E é isso, meninas. Eu estou aqui com o meu xodózinho. E a gente vai se descerrindo aqui, né? Ela já dormindo. Está no sono. Manhã, tira essa piada, velho. Né? Tirar a tiarinha para mimir direitinho. Aqui está calor, gente. Ela só vive assim de camisetinha ou de body. Porque está muito quente. Está até o ar-condicionado ligado aqui. Ela é muito, muito, muito calorenta. Então é isso. Gente, não se esqueça de curtir o vídeo. De se inscrever no canal. E clicar no sininho de notificações. Um cheiro. E até o próximo vídeo. Tchau.